Sol e chuva Abre essa porta, eu quero sair Brincar lá fora, me divertir Abre essa porta, eu quero sair Brincar lá fora, me divertir Abre a janela, vem ver o sol Sentir o ar, vem cá brincar Abre esse céu, vem cá azulzinho Deixa o sol brilhar, vem cá cantar Abre essa porta, eu quero sair Brincar lá fora, me divertir Abre essa porta, eu quero sair Brincar lá fora, me divertir Abre a janela, vem ver o sol Sentir o ar, vem cá brincar Abre esse céu, fica azulzinho Deixa o sol brilhar, vem cá cantar Sol e chuva, casamento de viúva Chuva e sol, casamento de espanhol Sol e chuva, casamento de viúva Chuva e sol, casamento de espanhol Sol e chuva, casamento de viúva Chuva e sol, casamento de viúva Chuva e sol, casamento de espanhol Abre a porta e a janela Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Abre a porta e a janela E vem ver o sol nascer Ah